Existem milhões de substâncias estudadas pela química orgânica. Algumas delas têm estrutura muito simples, como os gases do petróleo e o álcool comum. Outras são altamente complexas, como as enzimas, os açúcares e os hormônios. No entanto, cada uma dessas substâncias possui um nome particular. E essa façanha só é alcançada pelo uso de algumas regras que constituem a nomenclatura oficial. Alô pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é a nomenclatura de química orgânica. Aprender orgânica exige um esforço no conhecimento da nomenclatura. Porque a nomenclatura é uma das partes mais importantes dentro dessa introdução, dentro dessa, vamos dizer, entrada na química orgânica. A nomenclatura da química orgânica, ela é completamente diferente daquilo que nós aprendemos na inorgânica. Os aços, as bases, os sais, que a gente vê isso no colégio, são nomenclaturas que funcionam dentro de um determinado esquema. O esquema da química orgânica é completamente outro. O número muito grande de compostos, a complexidade estrutural dos compostos, fez com que fosse necessário inventar uma nomenclatura que desse conta do número de compostos orgânicos. E essa nomenclatura é chamada nomenclatura oficial ou IUPAC. Esse IUPAC é uma sigla relativa à União Internacional de Química Pura e Aplicada. É bom lembrar que fora da nomenclatura oficial, existem as nomenclaturas opcionais, algumas sistemáticas, outras não, outras apenas comerciais, industriais e assim por diante. Mas a nossa preocupação é exatamente a nomenclatura oficial. Ora, como é que funciona essa nomenclatura oficial? Então vejamos a nossa primeira tela. Aí pessoal, na nomenclatura oficial, Em primeiro lugar, é bom chamar a atenção que o nome de um composto, ele tem essencialmente três pedaços. O prefixo numérico, que indica o número de carbonos na estrutura. O meio, quer dizer, a parte central do nome, que é uma indicação das ligações dos carbonos. E depois, o sufixo funcional, que vai identificar a função orgânica presente no composto. Portanto, o prefixo indicativo do conteúdo carbônico, o meio, a parte central, indicativa das ligações entre os carbonos, e finalmente, o sufixo da função, que vai indicar a função orgânica a que pertence o composto. E agora, é claro que a gente precisa analisar como é que funcionam esses prefixos, como é que esse meio é trabalhado, como é que essas terminações de função vão aparecer. Então me acompanhe no próximo visual. Aí, no caso de prefixo numérico, de nomes oficiais, reservou-se para um carbono o prefixo met, para dois carbonos o prefixo et, com três carbonos o seu prefixo é prop, e com quatro carbonos o seu prefixo é but. Esses quatro prefixos não têm nada de sistemático, propriamente. São nomes que a nomenclatura oficial incorporou daquilo que já se usava, que a nomenclatura habitual já usava. E ela simplesmente incorporou a nomenclatura oficial. Daí para frente, serão prefixos gregos. Então, para cinco carbonos, pente, para seis carbonos, hex, para sete carbonos, hept, etc. Com isso, nós temos os vários prefixos indicativos da quantidade de átomos de carbono que uma estrutura apresenta. Agora, vem uma outra parte da nomenclatura, vem uma outra parte do nome, que é exatamente aquela parte central, que eu chamei de meio. Esse meio, ele indica como os carbonos da estrutura estão conectados. Como é que são as ligações entre os átomos de carbono da estrutura do composto. E aí entram ligações duplas, triplas e assim por diante. Veja comigo, então. Aí, dentro desses nomes oficiais, quando a parte central de um nome, isto é, o meio do nome, for o ã, nós teremos apenas ligações simples entre os carbonos. Se for o ã, nós teremos uma ligação dupla. Se o meio do nome for o ã, nós teremos uma ligação tripla. E se for de ã, duas vezes o ã, o ã, né, só que duas vezes, nós teremos duas ligações duplas. Assim, se eu falo, por exemplo, propano, esse meio ã, está indicando apenas ligações simples entre os carbonos. Mas se eu digo propeno, eu já estou pensando na presença de uma ligação dupla. O propino terá uma tripla. E com duas ligações duplas, se eu quiser ainda manter esse tipo de carbonos, esse número de carbonos de três, eu deveria falar propadieno. Que nesse caso, eu vou ter, então, a presença de duas ligações duplas. Um outro aspecto que a gente tem que considerar, o aspecto final no nome, no nosso caso, é exatamente a função a que pertence o composto. Porque, pessoal, se eu falo propano, eu estou falando um tipo de composto. Agora, se eu falo propanol, propanal, propanona, eu estou falando outros tipos de compostos orgânicos. Eu estou mexendo, portanto, em outras funções orgânicas. É claro que na nossa aula de hoje, não dá para nós explorarmos todas as funções orgânicas já vistas. Mas vamos trabalhar, pelo menos, com algumas funções, assim, de imediato. Veja algumas delas e suas respectivas terminações. Aí, alguns sufixos funcionais. Quando o nome de um composto terminar em O, nós teremos o hidrocarboneto, isto é, aquele composto formado apenas de carbono hidrogênio. Quando a terminação for all, isso indica, em geral, o álcool. Eu digo em geral porque o enol, que é uma função próxima do álcool, também tem a mesma terminação. Mas, digamos, o importante realmente é que o all é relativo ao álcool. Quando a terminação for all, nós estaremos diante da função aldeído. Olha lá, o início da palavra aldeído é aproveitado para dar a terminação da função. Assim como o final da palavra álcool é aproveitado para dar a terminação da função. A terminação ona define a função cetona. Fácil de lembrar. E o ácido carboxílico, ele vai ser caracterizado pela terminação oico. Portanto, se eu falo propano, eu estou pensando no hidrocarboneto. Mas se eu falo etanol, eu estou pensando no álcool. Se eu falo butanal, no aldeído. Se eu falo propanona, numa cetona. Agora, se eu falo etanóico, eu já estou pensando no ácido carboxílico. E dessa maneira, você verifica que pelo prefixo numérico que me dá o número de carbonos, pelo meio que me fornece as ligações entre os carbonos e pela terminação funcional, eu sou capaz de dar alguns nomes e compostos orgânicos. É claro que a complexidade da química orgânica é muito maior do que essa que nós estamos analisando. Mas, já sabemos trabalhar com alguns compostos. E agora, pessoal, vamos ver exemplos a aplicação disso. Vamos a eles. Aí, o meu exemplo 1, eu apresentei um nome que é propano e estou traduzindo para a estrutura. O prop, três carbonos. O an, ligações simples. E o o do hidrocarboneto. O que eu fiz? Peguei três carbonos, liguei esses carbonos entre si. Como o meio é an, coloquei apenas ligações simples. E como é um hidrocarboneto, eu saturei todas as ligações restantes com o hidrogênio e tenho a estrutura desse hidrocarboneto chamado propano. No exemplo 2, eu tenho o etanol, o al, indicativo de álcool, o et, indicativo da presença de dois carbonos, e o an intermediário, o meio, indicativo de ligações simples entre os átomos de carbono. Então, eu coloco dois carbonos, o et, eu tenho apenas ligações simples entre eles, e depois eu tenho o grupo funcional hidroxila, que evidentemente pode ser colocado nesse carbono, naquele, é indiferente nesse caso. Saturo o resto com hidrogênio. O hidrogênio fecha as ligações após a montagem da estrutura carbônica com o grupo funcional. Então, está aí o nosso etanol, também conhecido como álcool etílico. Exemplo 3, o ácido butanoico. Olha lá, quatro carbonos do but, apenas ligações simples entre os carbonos, e o oico, que define o ácido carboxílico, C, dupla O, OH. Veja na sequência. Exemplo 4, você tem ali o 2-buteno. Por que 2-buteno? Porque são quatro carbonos, está vendo? Quatro carbonos. Existe uma ligação dupla, o EIN. Essa ligação dupla poderia estar nessa ponta ou aqui mais no meio. Então, aquele 2 ali, 2-buteno, que também poderia ser escrito buteno 2, alguns usam esse número aqui no final. 2-buteno ou buteno 2, está indicando que aquela dupla ligação se encontra no segundo intervalo da estrutura, portanto, nessa posição. Se fosse ali, buteno 1. O exemplo 5, 3-pentanol, pente 5 carbonos, aí os 5 carbonos aqui, 5 carbonos, o AN, intermediário de ligações simples, e o AL é o álcool. Em que lugar esse álcool poderia estar? Poderia estar no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3. Daí para frente, começa a repetir carbono 2 e novamente carbono 1, porque essa extremidade ficaria mais próxima agora. Mas essa posição é a posição 3. Então, 3-pentanol, pentanol 3. Vejamos a sequência. Aí, exemplo 6, pentadieno 1, 3. 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. E do primeiro carbono em diante, uma dupla. Do terceiro carbono em diante, uma outra dupla. 5 carbonos, pente, dien, duas duplas, colocados nos carbonos 1 e 3. Daí para frente, quer dizer, do carbono 1 em diante e do carbono 3 em diante. 1, 3, pentadieno, ou pentadieno 1, 3. Sequência. Exemplo 7, propanona, 3 carbonos, 3 carbonos com o grupo cetônico, C dupla O, intercalado na cadeia carbônica. Não preciso numerar, porque o grupo cetônico tem que estar sempre fora da ponta. Tem que estar sempre em carbono mais intermediário. Exemplo 8. Aí foi dada uma estrutura com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É um hidrocarboneto. E com uma ligação tripla do segundo carbono em diante. Isto é, no segundo intervalo, pente, dos cinco carbonos, o in, da tripla, e o O, do hidrocarboneto. Dois pentino. Isto é, tripla no carbono 2. E o nosso último exemplo, número 9, você tem uma estrutura como esta, uma estrutura de 4 carbonos, fechada, que pode ser representada assim. Como se trata de butano, 4 carbonos, com ligações simples. É hidrocarboneto, butano. Porém, butano, com a cadeia cíclica. Então, o nome do composto, ciclobutano. Está aí a nossa nomenclatura. Esses, então, são alguns exemplos de nomenclatura. Na próxima aula, nós vamos avançar um pouco mais em orgânica, embora ainda retomando essa nomenclatura. Até a próxima vez. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado.